Você foi viajar e eu entendo O pouco que passou parece muito tempo Vai ver a impressão, mas o meu coração está diferente Batendo sem razão, quando eu vejo suas fotos na parede Só sei que agora é tarde Demais, você no colorado e eu desesperado Querendo ter você pra mim e do meu lado Eu fico aqui parado, sonhando acordado Contando as horas pra você voltar pro meu lado E tem alguns momentos que são marcantes Que nos fazem rir só de lembrar A vez do Guarujá, tentava te encontrar Mas não, não achava Chovia sem parar Liguei de um orelhão, cadê você? Só sei que agora é tarde Demais, você no colorado e eu desesperado Querendo ter você pra mim e do meu lado Eu fico aqui parado, sonhando acordado Contando as horas pra você voltar pro meu lado Lourado e eu desesperado Querendo ter você pra mim e do meu lado Eu fico aqui parado, sonhando acordado Contando as horas pra você voltar pro meu lado Pra você voltar pro meu lado Pra você voltar pro meu lado